Você disse que havia um problema com a tua avó, eu estava preocupada. Desculpe-me, foi uma coisa de repente. Mas é que nem sequer atendias o telemóvel, aliás estava desligado. Eu perdi o telemóvel. Roubaram, não sei, eu sei que eu tenho que ir à bruxa. Porque ultimamente tem-me acontecido tudo. É o acidente da minha avó, agora a porcaria do telemóvel. E vais ficar quanto tempo, então, dela? Não sei. Quer dizer, pelo menos até a minha avó melhorar. Ok. Então, ao menos, arranja-me um número, não é? Para eu te ligar. O que fazemos assim? Eu logo compro um telemóvel, eu ligo-te-se. Ok. Pode ser assim? Uhum. E ficas bem? Agora um bocadinho melhor. Eu achava que já tinhas criado anticorpos por causa do almoço lá em casa. Não. Eu nunca vou desistir de ti. Agora usas mochila de criança, é? É para a minha sobrinha, mais nova que eu vivo lá em Tomeu. Ah, eu sei que a tua avó vivia sozinha em Tomeu. É a minha avó e a minha irmã, não se estão muito bem. Coisas de família. Ok. Eu tenho mesmo que me limar. Sim. Volta sem pledge. Vou ser senhora. Sim. 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 Tchau, tchau.